E agora nós vamos ao comentário de economia com o Denise Campos de Toledo. O Banco Central, no relatório trimestral de inflação, assim como o mercado, cortou a previsão de expansão do PIB para apenas 1,3%, ressaltando a forte ociosidade que se percebe em indicadores como o baixo uso da capacidade instalada da indústria e o desemprego. Para o ano que vem, a expectativa do Banco Central é um avanço de 2,4%, pouco abaixo das projeções do mercado, com a ressalva da necessidade de ajustes e reformas, ponto constantemente destacado até nas decisões referentes à taxa básica de juros. Parece certo que se o futuro governo não conseguir colocar as finanças em ordem, todo o potencial de recuperação da economia fica comprometido. Mais do que isso, podemos ter pressões no mercado, especialmente no câmbio, comprometendo também a inflação. O BC conta com uma variação do IPCA, que é o índice oficial, de 13,7% este ano e 13,9% no ano que vem, variações que são referência para a definição da política de juros. Portanto, é uma sinalização bem positiva, daria até para cortar mais os juros básicos. Só que o BC tem de levar em conta fatores que podem alterar a rota inflacionária prevista. Dadas as incertezas atuais, é preciso trabalhar com vários cenários. Tem a fraqueza da atividade, como agora, que desestimula remarcações de preços. Sem as reformas necessárias, a economia, no ano que vem, pode continuar fraca, com risco até de piora. Porém, a frustração das expectativas pode provocar oscilações mais fortes do mercado, do dólar, com consequências ruins para a inflação. A fraqueza de atividade nem sempre garante inflação baixa. Por outro lado, se as reformas avançarem, a economia crescer, o mercado tende a ter comportamento bem favorável. Só que aí o aquecimento da atividade, do consumo, podem dar espaço para reajustes maiores de preços, pressionando também a inflação. Independentemente do cenário doméstico, as condições externas também podem ter reflexos por aqui. O relatório do Banco Central destaca a previsão de crescimento menor de várias economias e as possíveis consequências da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Tudo isso justifica a manutenção dos juros, como tem acontecido, e prosseguindo também nos primeiros meses de 2019. Em tempo, agora, no final da tarde, foram divulgados os números do CAGED, o cadastro do Ministério do Trabalho, que mostrou uma geração de 58.664 vagas formais, com carteira assinada no mês de novembro. O melhor resultado para o mês desde 2010 é um dado muito favorável, mas confirma, na verdade, o gradualismo da recuperação da economia. Foram cerca de 58 mil novas vagas para um desemprego que ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. O momento é de otimismo, mas com cautela, e não só na definição dos juros pelo Banco Central. Uma boa noite.